Então, ser empresário pra mim era mais do que um trabalho, não tinha a ver com ambição, com ficar rico. Ser empresário pra mim era uma questão de sobrevivência, era a única forma que eu tinha naquele momento de vida, era uma esperança que eu tinha pra poder ser alguma coisa diferente daquela realidade e construir alguma coisa. Então, ser empresário é mais do que um trabalho, né? Ser empresário é um estilo de vida. Só dar um beijo rapidinho aqui. Tudo bom? Maravilhoso dia. Bora. Valendo? E eu acho que a história de toda empresa, de todo empresário, não começa na empresa, né? Ela começa antes e talvez a empresa seja um reflexo da história do cara lá atrás. E a minha história começou lá na minha infância e eu nasci numa família extremamente humilde, assim, de dinheiro, mas uma família muito rica de valores. Era sempre muito difícil, assim, muito difícil. Nunca tinha dinheiro pra nada. A gente morava num bairro muito humilde chamado Jardim Salete, em Taboão da Serra. Foi uma infância bem feliz, mas ao mesmo tempo bem difícil, assim. Minha mãe e meu pai trabalhavam 12, 14 horas por dia fazendo o melhor deles pra colocar comida ali dentro de casa. Mas nem sempre dava certo. Eu lembro que minha mãe me conta que dava água com açúcar, às vezes, pra mim, porque eu não tinha leite pra poder tomar em casa. E eu lembro que algumas vezes a Eletropaulo ia cortar a luz lá em casa e o cara lá pendurado no poste cortando o fio, porque a gente não tinha pago a conta, era os vizinhos vendo aquilo ali. E isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. E era muito constrangedor. A escola era uma escola pública ali e pegava um ônibus ali pra poder ir pra escola. E foi uma infância bem desafiadora, assim. E eu honro muito, sabe? Eu honro muito tudo isso, porque meus pais fizeram o melhor que eles podiam. E eu agradeço demais a tudo que eles puderam fazer. As coisas ficaram mais difíceis, porque quando eu tinha 12 anos, a gente acabou perdendo meu pai. E nessa fase aí, você fica meio inseguro, né? Você fica meio com medo da vida. E aí eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu não podia ficar de braço cruzado dentro de casa. Era muito difícil, né? O olhar de julgamento, eu era uma criança, muito bagunceira, né? Era muito bagunceira ali. Meu apelido era três em um. E eu era tido como a ovelha negra da família. Um cara que não ia dar em nada, porque toda aquela história, aquela história familiar, o bairro que a gente morava, a estrutura era muito difícil. E talvez era pra não dar em nada mesmo. Todas as oportunidades de drogas ali, graças a Deus, eu nunca fui pra esse lado. E tinha que fazer alguma coisa. Aí tinha uma caixa de isopor amarelo em casa, tinha uma fita azul, nunca esqueça disso. E eu peguei aquela caixa de isopor, andei num bairro que tinha perto de casa lá, comprei um pouquinho de picolé, peguei um dinheirinho com a minha mãe, e eu fui vender picolé numa feira que tinha perto de casa. A vinda daqui, Zaymon Takeuchi, no bairro de Piracicara, nunca esqueça disso. E ali, vendi picolé por um tempo, depois eu comecei a vender banana na feira. Aí eu fui trabalhando, fui trabalhando na Faria Lima, em São Paulo, de entregador de flores, fui entregador de lanches lá. Meu primeiro emprego registrado foi de entregador de flores. Fui empacotador no Pão de Açúcar, no bairro Jardim Paulistano, Avenida Gabriel Monteiro da Silva, perto do Shopping Guatemala em São Paulo. E aí, com 18 anos, eu tive minha primeira empresa. Com 18 anos, eu tive a oportunidade de comprar um Lava Rápido. Eu peguei ali um pouquinho de dinheiro que eu tinha juntado, de caixinhas que eu ganhava no Pão de Açúcar. Eu tinha comprado um Fusca, um Fusca branco, ano 7, 4, eu reformei ele, gastei um monte de coisa lá no Fusca. Dei ele de entrada naquela empresa ali, porque, no final das contas, meu sonho não era ter um carro, meu sonho era ter uma empresa, era poder me livrar daquilo ali. E é por isso que eu falo que ser empresário, para mim, não era uma questão de ambição. Ser empresário, para mim, era uma questão de sobrevivência, era uma questão de liberdade, de me libertar de tudo aquilo ali. E aí, as coisas foram acontecendo no Lava Rápido. Eu trabalhava, era o primeiro a chegar, era o último a sair. E lavava o carro, fazia acabamento, atendia o cliente, administrava. Só que eu não tinha conhecimento. E um ano, um ano e pouquinho depois ali, uns caras entraram lá, roubaram as máquinas que eu tinha. E foi quando eu quebrei pela primeira vez. Eu não soube lidar com aquilo, não tinha capital de giro, não tinha fluxo de caixa, não tinha fundo de reserva. E eu não consegui lidar com aquilo. Foi a primeira vez que eu me vi endividado de verdade, as pessoas me cobrando e não tinha dinheiro, não conseguia atender os clientes. E eu acabei quebrando ali. Mas eu não tinha desistido do meu sonho. E aí eu continuei avançando. Fui trabalhar de vendedor, de vendedor de consórcio em São Paulo. Depois eu fui vender filtros de água. E é difícil, né? Porque quando você quebra assim, do empreendedor da família, você passa a ser o fracassado da família, né? E dá vergonha, né? Dá vergonha disso tudo. Só que eu sabia, eu sabia onde eu queria. Eu não me motivava por aquilo que eu estava passando. Eu me motivava por alguma coisa que eu enxergava. Eu não sabia explicar, mas eu enxergava algo diferente. E aí foi quando eu consegui, né? Depois de um tempo, eu consegui comprar uma franquia daquela empresa que eu vendia filtros de água. E eu montei um escritóriozinho na cidade de Barueri. E as coisas foram acontecendo. A franquia foi melhorando. A gente foi vendendo. Tinha uma equipe. E eu fazia de tudo na empresa. Só que eu não sabia o que era nada de implência. Começou a voltar o cheque de uns clientes. Eu tinha lá uma equipe que vendia em cheques, né? Não tinha cartão. A gente vendia em três cheques. 30, 60 e 90. E eu comecei a trocar aqueles cheques, né? Comecei a trocar no banco. Aí acabou o limite lá. Foi trocar no Factor. Depois eu tinha que entregar o produto para o cliente. E eu caí na besteira de começar a trocar cheque com a Giota. E imagina você, 30, 60, 90 dias a 10%. E foi uma das piores fases da minha vida. Que eu tinha que lidar com tudo aquilo. Tinha que vender. Tinha que resolver problemas e fazer a empresa funcionar. Só que eu não consegui. E aí eu quebrei pela segunda vez. Só que dessa vez eu quebrei igual gente grande. Eu fiquei com 27 cheques devolvidos. Oito títulos protestados em cartório. E dois agiotas me ameaçando. Perdi dois carros com busca e apreensão. É muito vergonhoso. Uma vez eu estava em casa no domingo. Parou um carro atravessado na porta da minha casa. Era oficial de justiça. Bateu no portão. E o cara foi prender meu carro. E ele levou meu carro. E os vizinhos olhando para tudo aquilo. E eu falo, cara, eu preciso do carro para poder trabalhar. E não tinha o que fazer. E é nessa hora que a gente... Que a gente meio que perde o chão, né? E se o cara não conseguir enxergar alguma coisa para o futuro. O presente ali não vale a pena. Tudo aquilo não me fez desistir. Eu fui trabalhar para poder lidar com tudo aquilo ali. Demorou cinco anos para poder me recuperar disso. Para poder pagar. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. É honrar com a minha palavra, com as pessoas. E foi exatamente o que eu fiz. Trabalhei, paguei todo mundo. E depois de cinco anos eu decidi montar uma empresa de consultoria comercial. Já estava um pouquinho melhor. Um pouquinho mais de maturidade. E meu trabalho era ajudar outros empresários a estruturar o seu departamento. Porque foi isso que eu aprendi em uma escola de informática que eu trabalhei durante cinco anos. Fui de vendedor até gerente comercial para poder pagar todas aquelas contas e sobreviver. E aí eu comecei esse empreendimento. Era uma consultoria que eu ajudava outras empresas a vender. E tinha um bom produto, tinha um bom serviço. Mas parece que eu vendia o almoço para comer o jantar ali, sabe? Sempre no final do mês era o quase. Não, agora vai, mas não ia. Agora vai dar certo, mas não ia. E nessa época eu acho que eu tive o maior aprendizado da minha vida empresarial. Eu aprendi que a empresa é reflexo do dono. Eu aprendi que aquilo que você ainda não tem na empresa é por alguma coisa que você não sabe. Então o lucro, o faturamento, o time, a equipe, tudo isso é reflexo de quem você é. Não tem uma empresa que é forte se o dono é fraco. Não tem uma empresa que vende se o dono não sabe fazer a empresa vender. Sabe assim? E aí eu descobri que eu era o centro que tinha que melhorar para que as outras coisas melhorassem. E aí eu decidi começar a investir um pouquinho mais em qualificação empresarial. Porque a gente às vezes aprende sobre um monte de coisa, mas quem aprende como é ser empresário? Não ensina na escola. A gente não aprende isso dentro de casa, pelo menos eu não aprendi isso dentro da minha casa. E aí eu percebi que quanto mais eu melhorava como empresário, mais a minha empresa melhorava na prática. E aí as coisas começaram a acontecer. Apareceu a oportunidade de a gente comprar a nossa primeira escola. E aí naquela rede de franquias, nós estávamos na posição de 400 e pouco. Era muito lá atrás do ranking. Tinham dois colaboradores, a escola estava bem ruim. E a gente caiu para dentro para trabalhar. A gente arregaçou as mangas, eu e a minha esposa. Isso era o ano de 2012. A gente tinha consultoria comercial, estava ali acontecendo, pegamos a escola. E em menos de dois anos a nossa escola era uma das melhores do ranking no Brasil. Já tínhamos mais de 30 colaboradores, um bom faturamento. E aí aconteceu um ponto interessante da história. Minha esposa ficou doente. Minha esposa acabou pegando uma depressão. A gente não entendeu o porquê. A gente estava comemorando a compra da nossa segunda casa. E ela teve uma crise de estresse. E nunca tinha lidado com aquilo, né? E ela ficou ruim. No outro dia a gente levou ela no médico. O médico mandou para o psicólogo. O psicólogo mandou para o outro médico. Ela começou a ser medicada. E ela entrou numa depressão profunda. Naquele processo ali a gente começou a entender que um monte de coisas da infância e alguns acontecimentos geraram tudo aquilo, né? A gente não sabe bem o que tem dentro das pessoas. O pai dela, infelizmente, tinha tirado a própria vida alguns meses atrás. Deitou na linha do trem. E ela absorveu tudo aquilo e ficou muito doente. Só que não é que ela era minha esposa. Ela era minha sócia. Ela era minha parceira. Meu braço direito ali. A gente trabalhava juntos. E aí eu descobri nessa época que eu não era um empresário de verdade. Eu era o escravo da minha própria empresa. Eu era o melhor funcionário da minha empresa com o pior emprego do mundo. Porque a minha empresa só funcionava quando eu estava lá dentro trabalhando. Porque quando eu precisei sair para poder cuidar da minha esposa, para poder cuidar da minha família, não tinha ninguém para poder cuidar da minha empresa. Eu descobri que eu não tinha líderes. Eram pessoas que estavam lá que só funcionavam quando eu estava. Eu descobri que a minha empresa só vendia quando eu estava trabalhando lá dentro. Em três meses a gente perdeu 30% do nosso faturamento. E quem é empresário sabe. Uma empresa não cai despesa em 30% em três meses. O que aconteceu? A gente começou a fechar no vermelho. Tá bom, tem um pouco de dinheiro. Você vai botando dinheiro na empresa. Só que daqui a pouco o dinheiro acaba. E daqui a pouco você começa a fazer dívida no banco. Daqui a pouco você está no cheque especial de novo. E de repente eu olhei para tudo aquilo e falei. Não acredito que eu vou quebrar de novo. Eu não acredito que mais uma vez isso aqui vai acontecer com a gente. E foi aí que eu comecei a buscar ajuda. Foi aí que eu descobri o que era uma mentoria. Foi aí que eu comecei a buscar gente para poder me ajudar. Comecei a participar de grupos. Comecei a separar um pedacinho do meu faturamento. E investir em alguém que pudesse me ajudar. Descobri que sozinho a gente não chegava em lugar nenhum. Se fosse para fazer sozinho eu já teria feito. E às vezes a gente é arrogante, né? Às vezes a gente tem uma boa dose de vaidade. Acha que é bom. Se sente em algum nível um super herói. Mas na prática a gente é só um ser humano tentando fazer as coisas acontecerem. E sujeito a todos os erros, né? Bom, e aí foi isso. E conforme eu fui buscando ajuda, eu comecei a ajudar nas empresas. Conforme as empresas começaram a melhorar um pouquinho, eu investi um pouquinho mais em mim. E eu ia dando esse apoio, esse suporte para minha esposa, cuidando da minha família. Me desdobrando ali, trabalhando 14, 16 horas todos os dias. E com o tempo foi passando, as coisas começaram a acontecer. A empresa foi melhorando. Minha esposa foi melhorando. E aí a gente abriu a nossa segunda escola. Depois as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a pegar um pouco de tudo aquilo que eu tinha aprendido naqueles cursos. Naquelas mentorias que eu tinha participado. Eu fui descobrindo um jeito de trabalhar. As coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça e na empresa. E é como se fosse um método, sabe? Uma metodologia. Aí eu peguei aquilo, aplicamos na terceira escola. A terceira escola foi um sucesso. No ano de 2017, a gente estava vivendo a melhor fase da nossa história. A gente tinha viajado para os países dos sonhos, morava na casa dos sonhos, tinha o carro dos sonhos, tinha dinheiro. E aí a minha pergunta era, será que isso aqui dá certo com outros empresários? Eu comecei indiretamente a ajudar alguns outros amigos empresários. Eu comecei a criar grupos, pequenos grupos ali de mentoria. Nem chamava de mentoria, não sabia o que era isso. E aí as coisas foram acontecendo e essas empresas começaram a prosperar a partir de tudo aquilo que eu tinha criado na minha empresa. A partir de tudo aquilo que funcionava para mim. E eu fiquei muito feliz. E aí eu decidi começar um negócio a partir disso para compartilhar, para poder ajudar outros empreendedores. Eu lembro que a gente reuniu 121 empresários na primeira imersão. No Alphaville, aqui em Barueri. E aí a gente ensinou dois dias ali para aqueles empresários. E foi muito legal, porque os resultados daqueles empresários, eles começaram a falar do que tinha acontecido ali. Seis meses depois, nós tínhamos 500 empresários no mesmo lugar, no mesmo auditório, só que um lugar maior ali. E aí a gente, na terceira edição, um ano depois, eram mais de mil empresários. Aí a gente teve que levar o evento para São Paulo, para o Palácio das Convenções da Inbi, depois para o Expo Center Norte e o fato que a gente se transformou no maior case de treinamentos de empresários do nosso país. Eu treinei diretamente nesses últimos quatro anos mais de 20 mil empresários de forma presencial, de forma pessoal. Foram mais de mil mentorias empresariais. Hoje eu sou conselheiro direto de 29 empresas de segmentos diferentes. E hoje toda essa história aí deu lugar ao Império 1 Group. É uma holding de negócios com sete negócios diferentes. São mais de 100 empregos diretos e indiretos. A gente indo para um planejamento estratégico nesse ano de mais de 20 milhões de reais. E o mais legal de tudo isso, primeiro, não é a fortuna que você acumula, não é o dinheiro que você ganha, não é o patrimônio que você conquista. É a pessoa em quem você se transforma nessa trajetória. Eu até sonhava que eu ia conquistar muitas coisas, mas eu nunca imaginei me transformar na pessoa que eu me transformei no meio dessa trajetória. E eu me considero bem-sucedido. E a segunda coisa é justamente isso. Eu não sou bem-sucedido pelas empresas que eu tenho. Não sou bem-sucedido pelo dinheiro, pelo patrimônio. Mas eu me considero um empresário bem-sucedido pela família que eu construí. E a minha família é o meu maior empreendimento. Não tem nada mais valioso na minha vida do que a minha família. Claro, uma família com todos os desafios que qualquer família tem. Mas uma família com valores. Sabe, uma família com princípios, uma família com amor, uma família com amizade de verdade, que a gente pode sentar na nossa cama todos os dias e um fazer uma oração pelo outro, dar risada, aprender e brincar. E eu acho que uma empresa, ela é um instrumento de liberdade. Uma empresa serve para proporcionar conforto para você, conforto para a sua família. Mas tudo que gera de resultado dentro de uma empresa, lucro, faturamento, é só um instrumento de amor. Se a nossa empresa não serve para poder nos dar esse tipo de liberdade, se não serve para poder abençoar as pessoas ao nosso redor, tem alguma coisa muito errada aí na nossa empresa. O que eu penso de tudo isso? Ah, eu penso o seguinte. Eu penso que se eu conseguir com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos, eu penso que se eu conseguir com toda essa história aí, qualquer um pode conseguir. Você só precisa fazer o que precisa ser feito, só precisa entender que nem sempre tudo vai dar certo, extrair o aprendizado de toda essa história, de tudo que acontece, entender que o fracasso, ele não é o contrário do sucesso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. O contrário do sucesso é desistir. Certamente, se eu tivesse desistido lá atrás, eu teria fracassado. Mas eu entendi que o fracasso, ele faz parte da aprendizade. Ele faz parte do que a gente vai aprendendo ali. Então, quanto mais você fracassa e mais você sabe lidar com o fracasso, mais você sai forte dali para poder enfrentar o outro fracasso. Eu gosto de imaginar que a vida, ou talvez a empresa, é como se fosse um jogo de videogame, né? Eu gostava dos jogos de fase antigamente. E aí você ia numa fase, a fase ia ficando fácil, depois ia ficando difícil. E para você passar de fase tinha um chefão. E o chefão são as crises da vida. E aí o chefão, você ia uma vez, perdi uma vida, ia outra vez, perdi outra vida. E daqui a pouco você vencia aquele chefão. E quando você vencia aquele chefão, você ia para uma nova fase, mais bonita, diferente ali. E você entrava na outra fase, você estava forte. E era mais fácil. Aí ia passando, os bichinhos iam ficando maiores. E no final daquela fase, tinha outro chefão. Só que de chefão em chefão que você vence, você ganha o jogo. Você chega na final. Acho que o mundo empresarial é isso. Hoje a gente vive a melhor fase da história das nossas empresas. Nunca faturamos tanto, nunca lucramos tanto, nunca empregamos tanta gente. Só que eu sei que daqui a pouco vai vir um chefão. E o legal é que eu sei que ele vai vir. E acontece o que acontecer, a gente vai vencer ele. Porque a gente vai vencer outros, né? Então se eu pudesse resumir tudo isso, quem é o André Menezes? Ah, eu diria que eu sou um brasileiro, eu sou um empreendedor, eu sou um vencedor de crises. Eu sou um ser humano com defeitos, eu tenho medos. Às vezes eu fico ansioso, quase sempre estressado com tudo isso. Mas eu sou só um ser humano que tem muita vontade de fazer coisas legais na vida. E tudo que eu faço, eu procuro colocar bastante paixão, sabe? Bastante amor. Pode parecer clichê, mas para isso é bem verdade mesmo. E não é mais sobre dinheiro. É sobre pessoas, sabe? É sobre vidas. Eu creio plenamente que a empresa é um instrumento para você poder, para você ajudar as pessoas. É claro, a gente ganha dinheiro, a gente tem as nossas ambições. A gente tem os nossos sonhos que a gente quer realizar. Mas quando você gera empregos, quando você vê que as pessoas são melhores do que trabalham com você, quando seus clientes são impactados a partir do seu trabalho, isso não tem preço. Então, nunca foi sobre business. Na prática, sempre foi sobre vidas. E se eu conseguir de verdade, eu acredito que qualquer um é capaz de conseguir. Só precisa pagar o preço e tem que fazer o que tem que ser feito, né? Eu digo que quem faz o que quer é criança, né? Empresário, no final das contas, ele faz o que tem que ser feito. E eu não faço tudo aquilo que eu amo, mas eu procuro amar tudo aquilo que eu faço. E procuro fazer com excelência. Eu acho que isso é um pouco do que é o André Menezes. Eu acho que isso é um pouco do que é o André Menezes.